A Reencontra a Linda Alva foi a maior alegria de toda a minha vida. Não vai me dizer que a senhora está achando de novo que a menina está para chegar. Algum dia desse ela está para chegar sim. Se a tua irmã está para aparecer, a gente tem que saber de onde é que ela vem. Que situação que ela está. E para isso a gente não pode dispensar a ajuda do seu Josi. Totalmente Demais.